Tá rolando a votação do Prêmio Queijo de Ouro E eu, Covatum, vou votar na categoria Melhor Animação Vem comigo Os indicados são Diário de um Banana Encanto Luca Raia E Último Dragão Ron Bugado Vamos eliminar a vaca que tá no meio dessa sala? Pega o Diário de Banana e manda embora Filme ruim Malfeito História fraca Não gostei Tchau Ron Bugado traz uma mensagem muito importante sobre a nossa relação com a tecnologia Ele é muito engraçado Mas tem várias amarrações na história que não funcionam Por conta disso, eliminado Encanto é um filme lindo Eu não paro de falar dele aqui pra vocês Mas infelizmente eu vou ter que eliminar da minha votação Por uma questão que o final dele é muito corrido Velho, ó, vamos acabar esse filme logo? Coloca uma música e acabou? Eu não gostei disso Eu acho que a família Mirabel merecia um final melhor trabalhado Luca Luca é um filme da Pixar e a Pixar já é perfeita por excelência Mas por conta de Raia e Último Dragão Eu vou ter que eliminar a família Paguro Não se trata de nenhum defeito de Luca Mas sim das qualidades de Raia e Último Dragão Você, concorda comigo? E aí Amigo.